Jesus, o povo que era em credo, o povo que até recorreu Dizia um para os outros, este povo está criagado Mas na realidade não é o povo de Deus que tem um pecado Deixa o povo te queimar, deixa o povo te queimar Se você não é batizado, Jesus vai te batizar Se você não falar bem língua, o que puderás falar Mas deixa o povo te queimar, deixa o povo te queimar Se você não é batizado, Jesus vai te batizar Se você não falar bem língua, o que puderás falar Quando o crente não é queimado, em qualquer lugar ele vai Não precisa tempestade, em qualquer vento ele vai Ele não sente alegria e nem gosta de orar Pois depende todo mundo e só ninguém a reclamar Mas deixa o povo te queimar, deixa o povo te queimar Se você não é batizado, Jesus vai te batizar Se você não falar bem língua, o que puderás falar Mas deixa o povo te queimar, deixa o povo te queimar Se você não é batizado, Jesus vai te batizar Se você não falar bem língua, o que puderás falar Mas deixa o povo te queimar, deixa o povo te queimar Se você não é batizado, Jesus vai te batizar Se você não falar bem língua, o que puderás falar Woo!